Hoje é dia da egrégora quântica de cura. A partir das 19h da 19h, 19h30, juntamente com a minha esposa, Eveline Carvalho, estaremos emanando a vibração de alta frequência da técnica de reprogramação quântica celular que tantos benefícios tem trazido às pessoas que têm acessado esse manancial de autocura, de empoderamento. Então, a técnica ativa a glândula pineal, ela contribui para acelerar o nível de consciência das pessoas, gerando processos de relaxamento, de aumento da imunidade, de regulação natural da pressão, benefícios de melhoria do sono, de empoderamento, as pessoas se sentem num estado de paz profunda. Então, tudo isso porque à medida que você eleva também o nível de consciência e você ativa a glândula pineal, você ativa praticamente uma verdadeira farmácia natural dentro de você. E hoje nós temos a surpresa, que é você vai receber o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, o livro físico, com frete gratuito em sua casa, você precisa mandar o endereço depois, e você vai receber também o e-book, o audiobook, e vai receber o workshop sexualidade, sexo quântico para você entender como o sexo pode ser libertador como efeito quando é praticado com amor e de forma saudável. Além disso, você receberá três meses de assinatura do meu programa Despertar Quântico, todo dia vai receber um vídeo meu para elevar sua vibração e sua energia. Então, comente a Grégora, se você estiver no grupo do WhatsApp, simplesmente clique no link e garanta a sua inscrição e receba essa vibração poderosa mais tarde.